Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos alunos na rede LAC Concursos em todo o Brasil, é um prazer muito grande em vê-lo, é um prazer muito simpática e carinhosa companhia, e para mim, Cláudio Cardoso, um grande privilégio me sentir paz, participar das suas preciosas horas de estudo, e participar e ajudar de alguma maneira na sua árdua, porém, extremamente compensadora caminhada de concursão. Meus amigos, então, aqui reunidos para apresentar um trabalho da nossa queridíssima contabilidade, contabilidade geral e contabilidade avançada. Então, nossa proposta, nesse módulo de trabalho, nessa sequência de trabalho, apresentar a contabilidade introdutória, ou seja, apresentar os conceitos iniciais, toda a metodologia inicial que envolve a minha, e com certeza no futuro sua também, queridíssima contabilidade. Então, para você ter uma ideia do planejamento didático da contabilidade, sob o meu enfoque, eu trabalho com quatro grupos, tá certo? Dentro do curso, contabilidade introdutória, onde a gente vai ver toda a parte inicial, todos os conceitos iniciais, especialmente a metodologia, a alfabetização contábil, o débito e crédito, o método das partidas dobradas. Quando se tiver com essa alfabetização bacana, a gente passa a treinar ela num segundo módulo chamado operações contábeis, quando a gente vai discutir aspectos aqui ligados à depreciação, a operações com mercadorias financeiras, operações com pessoal, provisões e coisas nesse sentido. Então, conhecemos tudo de escrituração, conhecemos as principais operações contábeis que acontecem dentro de uma empresa. Partimos para o terceiro módulo, o módulo das demonstrações contábeis, os relatórios elaborados pela contabilidade para apresentar as informações produzidas a seus usuários. Então, o terceiro módulo é chamado demonstrações contábeis. E, finalmente, quarto e último módulo, chamado contabilidade avançada, onde veremos aspectos adicionais um pouco mais, como o próprio nome indica, um pouco mais avançados, um pouco mais desenvolvidos em relação a essa parte inicial da matéria. Vamos discutir aqui coisas como equivalência patrimonial, demonstrações consolidadas, incorporação, fusão, cisão de empresas e os pronunciamentos técnicos do CPC. Então, esse é o planejamento original do curso dividido em quatro módulos. Perfeito? Então, nesse primeiro módulo, como você pode perceber, denominado contabilidade introdutória. Então, na aula de hoje, vamos ver os conceitos básicos da contabilidade. Como em toda ciência, é claro, a contabilidade é uma ciência. Nós precisamos de algumas conceituações básicas iniciais para poder iniciar qualquer tipo de discussão. Vamos ver, então, aqui na aula de hoje, o conceito de contabilidade, a finalidade da contabilidade, o objetivo, seu objeto, campo de aplicação. Vamos discutir aqui também coisas ligadas aos usuários, quem são os principais usuários da contabilidade. Perfeito? Que fique claro que, por ser uma aula inicial, a primeira aula do assunto, e uma coisa muito simples, muito básica, muito inicial, não é uma aula com uma incidência enorme de questões em termos de prova. O cara não vai ficar perguntando na sua prova, normalmente, qual é o conceito de contabilidade, quem são os usuários da contabilidade. Isso é muito inicial, muito básico. Questões sobre esses assuntos são esporádicas, esparsas. Você vai perceber, inclusive, aqui, pela quantidade de questões dessa aula de hoje, que a gente não tem tanta questão assim, e questões tão modernas assim, porque quase nunca, de fato, caem em prova. Muito bem, meu caro amigo, minha cara amiga. Então, apresentada a aula de hoje, deixa eu me apresentar aqui com mais carinho, eu sou o professor Cláudio Cardoso, professor de contabilidade geral, societária e avançada, há mais de 10 anos, então, com docência em cursos presenciais e cursos telepresenciais, via internet, via satélites, etc., há mais de 10 anos, fiscal de rendas do município do Rio de Janeiro, fiscal do ISS, concursado em 2003. Perfeito? A seu inteiro dispor, para o que der e vier, para responder suas dúvidas, fique à vontade, pergunte, perturbe o professor, porque ele está aqui para isso. Combinado? Todos juntos? Muito bem. Então, sem mais delongas, sem blá, 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 vamos ao nosso trabalho. Olha lá. Então, começamos pelo conceito de contabilidade, o que vem a ser contabilidade. Antes disso, para você conhecer, ficar familiar com esse cara que você provavelmente hoje detesta, quem foi o louco que inventou esse negócio da contabilidade? Quero matar esse cara, Cláudio. Nosso amigo aí da foto, o Frei Luca Paciolo, italiano, que criou a contabilidade, criou o método das partidas dobradas. Muito bem. Então, olha só. Definição. Contabilidade. Ciência. Então, contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Depois, daqui a pouquinho, definirmos o que vem a ser patrimônio. Estuda o patrimônio do ponto de vista econômico. Quando a gente fala em econômico, a gente, na contabilidade, sempre se refere à apuração de resultados. Se refere a saber se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. Então, o ponto de vista econômico e financeiro. Então, vamos também verificar os impactos financeiros, a variação das disponibilidades do caixa da companhia, quanto a companhia tem em dinheiro na nossa empresa. Bem como os princípios e as técnicas necessárias ao controle, a exposição e a análise dos elementos patrimoniais e de suas modificações. Então, vamos conhecer aqui os princípios. Está certo? Dentro do curso de contabilidade introdutória, a gente tem uma aula apenas sobre os princípios de contabilidade, sempre muito importantes em termos de prova. E também as técnicas que nós nos utilizamos, assunto da nossa aula também em contabilidade introdutória. As técnicas de que a contabilidade se utiliza para poder atingir seus objetivos. Coisas como a escrituração, coisas como a auditoria. Daqui a pouquinho, a gente fala mais a respeito. Para quê? Necessários a quê? Necessários a poder controlar o patrimônio, como veremos, finalidade principal da contabilidade. Mater princípios cerrados, controle cerrado sobre o patrimônio. A exposição, a demonstração desse patrimônio aos usuários, muitas vezes, muitas vezes, leigos em contabilidade e que vão ter, então, expostos a si as informações. E a análise, a contabilidade também tem uma dimensão especialmente representada por um ramo da contabilidade, chamada análise econômico-financeira ou análise de balanços, em que a gente vai não só analisar o patrimônio hoje, como fazer inferências, como fazer projeções sobre o comportamento da empresa ao longo do tempo no futuro. Perfeito? Muito bem. Então, aí está a definição, o conceito de contabilidade. E por falar nisso, já que a gente está falando aqui no comecinho da contabilidade, é bom eu dar um alerta aqui. Cláudio, eu tenho verdadeiro pânico da contabilidade, eu nunca estudei contabilidade, ou então eu já estudei, já tentei fazer um curso de contabilidade por aí, não entendi nada, parei no meio, acho horrível, está certo? E eu estou com muito medo de assistir seu curso. Então, vamos lá. Calma. Calma, porque contabilidade não tem nada que possa preocupar você. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não tem esse negócio, tira da sua cabeça esse negócio, você certamente já ouviu falar de alguém que contabilidade é impossível, que é tudo ao contrário do que a gente imagina, que quando eu penso que é débito é crédito, quando eu penso que é crédito é débito, porque você já traz da sua mente, e como veremos aqui ao longo do nosso curso, consequência da contabilidade, você tem na sua cabeça a ideia de que débito é coisa ruim, crédito é coisa boa, mas eu vou te mostrar aqui na nossa aula, sobre o método das partidas dobradas, que dentro da contabilidade, ao registrar o movimento do patrimônio, nas contas contábeis correspondentes, débito e crédito não é bom nem é ruim, débito e crédito são meras convenções, débito é o lado esquerdo da conta, crédito é o lado direito. Nós vamos aprender, vamos fazer aqui algumas combinações, algumas convenções, você vai massificar essas convenções e acabou, vai esquecer para sempre esse negócio de que débito é coisa ruim, cresce é coisa boa, está certo? Então não tem dificuldade algumas, vamos lentamente, tranquilamente e você vai chegar ao objetivo na boa, na moral, inteirão e vai passar a gostar de contabilidade e orgulhoso vai pendurar o seu primeiro balanço patrimonial na parede, tenho certeza, combinado? Bacana. Pode até querer fazer a faculdade de contabilidade depois, não se surpreenda. Beleza, então olha lá, vamos seguir. Saindo então do conceito de contabilidade e chegando ao objeto da contabilidade. Cláudio, o que é o objeto? O objeto é do que uma ciência se ocupa, está certo? Então, a astronomia estuda os astros, estuda o céu, as estrelas, não é isso? A contabilidade, como ciência que é também, tem que ter um objeto, tem que ter algo do que ela se ocupe em estudar. Cláudio, qual é o objeto da contabilidade? Olha lá. Pula na tela aí, olha. Como pudemos observar no capítulo anterior, a ciência contábil vai se ocupar de estudar o patrimônio das entidades, sendo este seu objeto. De fato, você viu na conceituação de contabilidade o surgimento da preocupação com o controle, a exposição e a análise de quem? Do patrimônio, né? Temos princípios, técnicas que nos permitem controlar, expor e analisar o patrimônio. Então, o patrimônio, que nós vamos definir também em breve, é o objeto de estudo da contabilidade. Perfeito? A pergunta que, de vez em quando, aparece em prova. Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. Ponto final. Perfeito? Bacana. Então, mais um. Vamos lá. Como disse, muito em breve, passaremos à definição científica de patrimônio. Tá bem. Já sei, Cláudio, qual é o conceito, já sei também qual é o objeto, mas qual é o objetivo da contabilidade? Olha só, gente, por que que existe a contabilidade? Por que que eu tenho que fazer o controle do patrimônio? Qual é o nosso objetivo? Olha só. O objetivo científico da contabilidade é a correta representação do patrimônio e a apreensão e análise das causas de suas mutações. Então, centrado em nosso objeto, o patrimônio, o que que eu quero com relação a esse patrimônio? Apresentá-lo de maneira adequada, representá-lo de maneira correta, né? Então, a correta representação desse patrimônio e, então, aprender e analisar as causas de suas mutações. Como eu disse, a contabilidade não apenas expõe e controla, mas também analisa, tá certo? E se notar, né, plotar desvios no sentido gerencial daquele patrimônio, olha, não está aumentando como eu gostaria, nós temos que ser capaz de entender, né, aprender e analisar as causas desses desvios, positivos ou negativos, e poder, então, tomar medidas gerenciais para melhorar. Perfeito? Muito bom. Aí está o seu primeiro objetivo. Ainda falando de objetivos, podemos falar do objetivo pragmático da contabilidade, uma coisa mais objetiva, direta. Prover os usuários da contabilidade com informações sobre aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações. Então, gente, já já nós veremos quem são os usuários da contabilidade. E veremos que, na verdade, no frigido dos ovos, todos são usuários da contabilidade. Está sendo, inclusive, o público em geral. Então, todo mundo vai ter interesse nas informações oriundas, né, oriundas do patrimônio de uma empresa importante, por exemplo, para a economia do Brasil, como a Petrobras. Todo mundo quer saber se a Petrobras está dando lucro, prejuízo, como é que está o patrimônio dela. Então, a contabilidade tem por objetivo pragmático fornecer a esses usuários as informações sobre o patrimônio da empresa, de que esfera, de que natureza. Voltando, então, àquilo que nós já havíamos visto na conceituação. Aspectos de natureza econômica, estão ligados à apuração de resultado, lucro ou prejuízo. Financeira, então, o comportamento financeiro da nossa empresa, mais dinheiro em caixa, menos dinheiro em caixa, mensuração desse patrimônio a valores corretos. E física, também vale mencionar que não basta o controle financeiro, não basta eu dizer que eu tenho 100 mil reais em veículos, eu tenho que saber quantos veículos eu tenho e quais são esses veículos, qual é marca, modelo, cor, chassi. Então, o controle físico também é parte inerente à contabilidade. Perfeito? Muito bom. Então, tá bom. Já conhecemos os objetivos da contabilidade. Confere? Todos juntos? Então, vamos lá. Agora, quando a gente pensa, né, de maneira mais objetiva, direta, Cláudio, qual é o objetivo da contabilidade? Definido numa frase, o objetivo consagrado da contabilidade é controlar o patrimônio. Então, utilizando esse controle aí em sentido amplo, essa pequena frase sintetiza tudo aquilo que nós discutimos aqui a respeito do objetivo da contabilidade. Perfeito? Muito bom. Então, tá bom. Qual é agora a finalidade? A finalidade, claro, ela quase que se confunde com os objetivos. São coisas muito próximas. Então, a principal finalidade da contabilidade é fornecer informações. Lembra que no conceito a gente falou, no conceito não, desculpem, no objetivo, a gente falou sobre prover os usuários com informações? Aqui ele falou diferente, mas isso é a mesma coisa, né? Fornecer informações aos usuários, prover os usuários de informações, é a mesma coisa. Então, fornecer informações sobre o patrimônio, informações, essas de ordem, econômica, olha a repetição aí, apuração de resultado, financeira, que facilitam assim a tomada de decisões, tanto por parte dos administradores ou proprietários, como também por parte daqueles que pretendem investir na empresa. Então, claro, né, gente, a contabilidade, ela tem, em muito e cada vez mais, o seu aspecto gerencial. Essas informações são úteis aos usuários da contabilidade, porque permitem a tomada de decisões, né? Seja o administrador da empresa, que tem que decidir que rumos aquela empresa irá tomar, seja o acionista daquela empresa, né, o cara que possui parcelas que investiu naquela empresa, possui parcelas do capital daquela empresa, que precisa saber dos rumos daquela empresa e, eventualmente, até tomar uma decisão de mudar o administrador. Perfeito? Muito bem. Seja o público em geral, seja o investidor da empresa, uma pessoa que quer comprar ações na Bolsa de Valores daquela empresa e quer saber qual é a hora certa de comprar, qual é a empresa eu devo comprar, qual é a empresa eu devo vender, tá certo? Em que momento devo comprar, devo vender, baseado em informações contadas. Então, a finalidade da contabilidade é levantar todas essas informações para prover usuários com as mesmas e permitir que eles possam tomar as decisões corretas. Tá certo? Muito bem. Então, olha aqui, ó, vamos seguir. Vamos agora discutir o campo de aplicação da contabilidade. Cláudio, onde é que eu aplico a contabilidade? Onde é que ela é útil? Olha aqui, ó. A queridíssima ciência contábil pode ser aplicada a todas as entidades econômico-administrativas, até mesmo as pessoas jurídicas de direito público, como a União, Estados e Municípios. Bastando para isso, que tal entidade possua patrimônio? As mencionadas unidades econômico-administrativas são também chamadas de haziendas. Então, discutindo um pouquinho isso aqui, gente, olha aqui, ó. Todas as entidades econômico-administrativas, então, como veremos já já na definição de hazienda, entidade econômico-administrativa, um patrimônio administrado, tá certo? Um conjunto de bens, direitos e obrigações, sob a batuta, sob a administração de alguém. Até mesmo pessoas físicas, tá certo? Basta que o cidadão tenha o patrimônio administrado. Mas, Cláudio, você está dizendo, então, que a contabilidade é aplicável a mim? Digo, claro que é. Você tem patrimônio. Ah, Cláudio, eu não tenho patrimônio nenhum, eu só tenho dívida. Pois é, mas dívida, a gente vai definindo daqui a pouquinho patrimônio, você vai perceber que patrimônio não é só coisa boa, não. Patrimônio não é só bens, direitos. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, se você tem obrigação, você tem patrimônio. Então, Cláudio, a contabilidade é aplicável a mim? É. Você administra o patrimônio? Administro, né, Cláudio? Eu tenho que administrar minhas dívidas, o que eu ganhei de salário, pagar. Então, você tem uma zienda e você é campo de aplicação da contabilidade. Quer dizer, então, Cláudio, que eu posso aplicar o método das partidas dobradas, debitar e acreditar aqui as minhas receitas, as minhas despesas, os meus ativos, fazer um controle? Claro que pode. E muita gente faz isso, de fato. Utiliza-se de um programinha de computador e controla o seu patrimônio na ponta da faca, utilizando princípios e técnicas contábeis mesmo, tá? Mas é claro, já a gente vai até aprofundar essa discussão, a contabilidade que a gente vai estudar aqui é a chamada contabilidade empresarial. É a contabilidade das empresas de direito privado com caráter lucrativo, com caráter especulativo. Então, são as empresas que visam obter, apurar lucro, tá certo? Esse vai ser o nosso ramo, o nosso enfoque principal aqui de estudo. Mas perceba que até mesmo as pessoas jurídicas de direito público, como União, Estados e Municípios, também precisam de contabilidade. Também vão ter os seus patrimônios controlados, só que, no caso específico deles, por meio de um ramo específico da contabilidade, um pouco diferente daquilo que a gente vai discutir aqui, chamado contabilidade pública. Então, é outra esfera, outra matéria, que às vezes até aparece em concursos públicos, mas a gente não vai discutir isso aqui, não. Perfeito? A gente vai ficar na contabilidade geral, societária avançada mesmo. Perfeito? Que é o mais importante, claro, em termos de prova. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super, super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas, com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então, acesse nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricule no curso, que custa, atenção, apenas R$ 60,00. Exatamente R$ 60,00, você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lá Concurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então, venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Forte abraço, fique com Deus.